Fala galera, sejam bem-vindos ao mais um vídeo aqui no canal do Nerd React, eu sou o Lino Então você que não vai ver sejam bem-vindos, já deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho Bora pra mais um vídeo, Lil Chains junto com VMZ e MGHap lançou Abra Cadabra Não é nem o Abra, nem o Cadabra, é o Alakazam, que última evolução Piada pra poucos Produção, Cello Beats, nossa que piada merda, mas só bora pro som Mas antes um agradecimento especial primeiro, rumo aos 21k, galera, já estamos com 2400 Bora chegar nos 2500, bora 21k logo E um salve pros membros da semana João Paulo Ferreira, Sunga Jinwoo, Kelvin Games, os membros da semana E um salve mais especial pro Edu GBS, que durou membro Rei dos Piratas Que eu vou estar mencionando pro resto da vida aqui Até que vocês sejam o próximo Rei dos Piratas e assumam o posto dele Ou seja, esse Edu é o nosso Gold Rogers aqui do canal Então bora lá, se torne um Luffy e ultrapasse esse Edu GBS Então bora lá, que eu vou estar mencionando você aqui no canal E roda a minha Voltando, galera, lembrando, vários vídeos exclusivos pra membros Vários conteúdos aí, galera Bora, lives ficam salvas pra membros Tem vários vídeos diferentão aí, explorando os lugares, mano Mano, tem vídeo de eu entrando em cadeia abandonada Pra vocês terem uma noção, mano É louco, bora lá 3 minutos e 12 Entrando em túnel subterrâneo, mano Em lugar de escravos, mano Tem vários vídeos de, mano Porões abandonados Vocês não tem noção dos vídeos que tem, mano 3 minutos e 12, bora lá 1, 2, 3 e plém Mano, vai ficar muito bravo, nem de quantos minutos que é 3 minutos e 12 Aí sim Nossa Não, aumentar o volume, mano Caralho 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 Mas tá foda, hein Ô, bravo Brava, hein Basta, foda Só que tá vaga, mano Só que agora A gente que tá bem Lembro de quando nós não tínhamos ninguém Agora me enganar a vontade Nós nunca foi da maldade Só que agora a gente que tá bem Gato, eu tô bem Já faz um tempo eu não me sinto mais mal Chama quem tem Correu pelo bem Me encontrei em qualquer lugar de portão Ela se joga, ela é profissional Minha dama no pique macabéu Ela tem receita de saber lucrar Também tem a demanda reita pra ela Ela me chama de mago Porque eu vivo a vida de barra e beijar Olha o prebinho E ela quer mamar devagarinho Pro cara do trefe de anel E que ele é malvadinho Foda Tem que ter putaria, velho Escolhe uma carta foda Que eu vou te mostrar como faz o show Quer falar de mim que é feita meus amigos E a base eu te faço em uma rola de flor Ah, cadabra, cadabra E ela faz meu pau Se me te pum, parece demais Caralho Ela é super esperada, velho Se eu te peço pra se abrir Eu espero que abra Ela me chama de mister Ela é meu feito Foda pra te furar de bala Magia é tu vencer na vida Vindo de hoje eu vi te passe no meio do nada Ilusionismo começava Quando o mundo parava e me escutava Esses mané que desacreditavam Eu bem cerveja com a vada que dava Mano Pura mágica, mano Cê é louco Caralho, mano Botou a varinha na mesa Tá ligado? Caralho Mandaram pra caralho, mano Cê é louco E o change, mano Começou aí no cenário geek O cara não vai sair tão cedo O cara é brabo Cê é louco Eu reagia aos traps deles Antes dele entrar de vez no cenário geek Ele chamava o MH Chamava o VMZ Fazia lá Drink Azul Amiga da Onça Essas paradas assim, tá ligado? Mas Bem uma levada Não Tinha umas menção aqui Outra ali Mas não era nada focado no cenário geek Hoje em dia Se bem que esse som não tem nada a ver com Com cenário de anime Mas Tipo assim Cada vez ele tá entrosando mais Tá ligado? No cenário nerd, mano E é muito foda isso E sei lá Cada vez esses feats mais brabo aí Com o VMZ Mega Rap Acho que Dan também, mano Logo a caixa de cruz, tá ligado? O cara tá embaçado, mano E é isso Super gostado do vídeo, mano Cara Que foda esse som Além que pura mágica, mano Não tem o que falar Tá ligado? Uma mágica A gente não sabe como é feita, tá ligado? A gente só aceita E fica admirado de ver, mano Porque, pô Olha quem que participou Dessa mágica brava Que foi esse som, mano Beat Cello Beats Mixemaster H9 Igor Hock, né? Arte Matheus Silva E vídeo Que Wins Lab Label Grave Mano Foda E é isso Espero que gostaram do vídeo Já deixa aquele like bolado Compartilha e se inscreve Se torna membro Apoia o canal financeiramente Vários conteúdos exclusivos aí Rumo aos 21k Bora Essa meta Esse ano é 30k Mano Esse ano vem os 30k Mano Bora Eu queria jogar 35k Vai 35k Será que a gente pega até o final do ano? Bora Deixa seu apoio aí Compartilha esse vídeo Pra caralho Isso aí E Falou Tchau 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 Tchau